Pessoal, pronto aí? Vamos em silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui, sentar cada um dos seus lugares. Na última aba, a gente estava respondendo as questões que eu havia passado, a gente parou em qual? Sim, qual que é a pergunta? Seis, qual que é a pergunta? Como é dividida a Sagrada Escritura, a Escritura cristã? Em antigo ou velho testamento? O antigo ou velho testamento, para os evangélicos, protestantes, tem 39 livros. Para os católicos, são 46 livros. Por que essa diferença, vocês sabem? Não que os católicos adicionaram mais coisas. Porque o catolicismo é uma religião mais antiga do que o protestantismo. Na verdade, o crânio cristão que os católicos adotam é o crânio chamado de Septuaginta, ou a versão grega dos 70. Os cristãos reconhecem como revelados alguns escritos do Antigo Testamento, que foram escritos em grego. São sete livros. E, depois da reforma protestante com Lutero, com Calvino, eles pegam o cano do Antigo Testamento, não dos católicos, mas pegam o cano dos judeus. E os judeus só reconhecem como livros revelados por Deus, aqueles que foram escritos em hebraico ou arameico. Não reconhecem livros que foram escritos em grego. Não tem um e dois de Macabeus, tem uma parte do Judite, se não me engano. Tem a parte de Daniel também. Tem crônicas, tem alguns livros lá, que são livros que não são reconhecidos como livros revelados por Deus, pelos judeus. Os católicos adotaram isso mais ou menos por volta do ano 100, porque já eram livros usualmente adotados pelas comunidades cristãs antigas. Os judeus, que posteriormente, vão dizer que esses livros não são revelados. E aí, com a reforma protestante, eles pegam o cano dos livros judeus e não católicos. E o Novo Testamento? Está dividindo em Antigo e Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? Vocês sabem? 27. 27 livros. Uma parte do Novo Testamento, só tem três ou quatorze cartas, são escritas por Paulo. Paulo que nem conheceu pessoalmente Jesus Cristo. Portanto, ele nem poderia ser chamado apóstolo. Apóstolo significa enviado. Enviado por quem? Pelo próprio Cristo. Pessoalmente. No começo ali eram doze. Um dos doze trazem Jesus, que é o Judas. Segundo a tradição, não tem nenhuma Escritura Sagrada, mas a tradição diz que Judas teria, depois de ter entregado Jesus, teria suicidado. Isso é enforcado. Segundo a tradição. E aí, depois disso, eles vão e elegem um outro apóstolo, não me engano, Bartolomeu, para poder substituir o Judas. E aí tem o décimo terceiro. É o treze, né? É o nulo aí dos cristãos. O Paulo, que não conheceu Jesus pessoalmente. Ele, inclusive, era um judeu que perseguia cristãos, um assassino de cristãos. Ele participa do assassinato, é o apedrejamento do diácono, o Estêvão, lá nos Atos dos Apóstolos, que é um dos livros, 27 livros do Novo Testamento. Ele participa ali do assassinato. Depois ele continua perseguindo. Então, o caminho de Damasco a cavalo. E aí, supostamente, Jesus aparece para ele. Uma imagem. E aí ele fica cego e caiu no cavalo. Caiu no cavalo ali. E depois disso, ele fica um período sério, com escamas, mais ou menos, do outro. Até que ele passa por um processo de conversão e se torna cristão. Ele se chamava Saulo e ele muda o nome para Paulo. Paulo significa pequeno. Então, aí, ele se diz o menor dos apóstolos. Inclusive, ele se chama de um abortivo. Como se Deus ou o próprio Jesus tivessem abordado nele. E é ele que vai mudar a história do cristianismo. Porque, até então, os apóstolos estavam praticamente resumindo a pregação para judeus. Ele estava expandindo, levando o evangelho, a boa nova, a boa notícia de Jesus Cristo para os povos. E ele começa a levar a boa nova para os povos pagãos. Ele vai levar até o Império Romano. Inclusive, ele é escadão romano, Paulo. Ele leva até a Grécia. A Grécia era uma cultura politeísta que acreditava em vários deuses. Ele vai expandir, levar o cristianismo até a Grécia. Você vai chegar lá e existir um templo, um altar, dedicado ao deus desconhecido. Ele chegar lá e falar, vem pregar esse deus desconhecido. Esse deus desconhecido é Jesus. É um deus que se fez homem, habitou no meio de nós. Morreu, foi sacrificado pela salvação da humanidade e depois se ressuscitou. Essa ideia de ressurreição é meio inconcebível para os gregos. E os gregos começam a zombar do Paulo. Porque os gregos acreditavam, boa parte deles, numa religião chamada Orfismo, que cria ou acreditava na reencarnação. E não em ressurreição. A ressurreição era algo inconcebível para a cultura grega. Se você não consegue converter os gregos, ele leva para o Império Romano. E segundo a tradição, ele teria sido morto no Império Romano, por volta do ano 60, junto com Pedro, com o apóstolo Pedro. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Eles iriam matar Pedro crucificado. Pedro disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Era Jesus Cristo. Ele tinha morrido crucificado. Eles então me crucificam, já que eu não me crucificava, de uma forma diferente, crucificado com Pedro de cabeça para baixo. E segundo a tradição, Paulo teria sido morto e perdonado. Qual é a diferença entre a ressurreição e a encarnação? A ressurreição acredita o seguinte, depois que você morre, você vai ressuscitar com o mesmo corpo. De forma gloriosa, como Jesus ressuscitou. Como é que é de forma gloriosa? Seu corpo vai ser o mesmo, mas ao mesmo tempo não é o mesmo. Porque ele tem características agora especiais depois da ressurreição. Tanto que Jesus entrava nos lugares, em portas, né? O abro, ele acende aos céus, ele atravessa portas, paredes. Ele está num lugar e depois já está no outro, o outro está em dois lugares ao mesmo tempo. Aí já é um corpo desmulificado. Agora a reenvernação acredita o seguinte, você morrer, esse corpo aqui já era. Você, a sua alma vai se reencarnar num outro corpo. Numa outra pessoa que vai nascer. De um útero, de uma outra mulher. Então isso é reencarnação. É o que acredita, que está nos gregos na antiguidade, acredita atualmente nos espíritas. Os espíritas kardecistas, já no Kardec. Se inspiram muito nessa ideia, vem de Platão, vem do ortismo das religiões antigas. A ideia de reencarnação. Essa é a diferença na crença de cristãos e espíritas, por exemplo, hoje em dia. Agora, essa crença da ressurreição é diferente também entre alguns cristãos. Para os católicos e alguns grupos protestantes e evangélicos, depois que a gente morre, a nossa alma vai para o céu. Vai para o céu e fica lá, com as outras almas, os espíritos, os anjos, louvando e adorando a Deus. Até que Jesus volte. Quando Jesus voltar, a nossa alma vai voltar para o nosso corpo. Eu não sei onde vai estar mais, né? Porque já, o seu corpo com a sete corrupção, aí ela vai ressuscitar, tem o nosso corpo de forma gloriosa, para novos céus e uma nova terra. Essa é a crença dos católicos e alguns grupos evangélicos. Outros grupos evangélicos acreditam o seguinte, morreu, não tem alma. Você vai ficar dormindo. Até a ressurreição, até Jesus voltar. Não tem alma que vai para o céu. Você vai dormir, não vai lembrar de nada, não vai ver nada. Até porque milhões de anos para Deus é determinado. Até uma piadinha, uma zoeira, que é o seguinte, a filha chega para Deus e diz, Deus, quanto que é um milhão de anos para o Senhor? Deus falou para ele, é um segundo só, meu filho. Ele falou, e quanto que é um milhão de dólares, Deus? Ele falou, é um centavo. Ele falou, então dá um centavo, Deus. Deus respondeu, espera só um segundo. Então, porque o tempo, né, para Deus, é uma coisa aí, diferente do que é para nós. Ele está na perspectiva da eternidade na visão cristã. Enquanto, para nós, o tempo é uma coisa extremamente preciosa. E curta, breve. E a própria experiência do tempo, ela é relativa. Porque durante a semana, o tempo custa passar, não é? Na sala de aula, trabalhando, estudando. O tempo não passa de jeito nenhum. Chega final de semana, entra e voa. A experiência do tempo é uma experiência subjetiva. E hoje nós, no século XXI, temos uma sensação do tempo passar muito mais rápido do que as gerações anteriores. Está vendo isso? Nós dois temos uma experiência de que o tempo passa mais rápido do que as gerações anteriores. Porque temos cada vez mais coisa para fazer, cada vez mais distrações. E à medida que nós temos mais coisa para fazer e distrações, menos a gente vê o tempo passar. E o tempo é um pouco. Porque qualquer tempo, com folgado, nós estamos fazendo o quê? Celular, né? Redes sociais. Lendo histórias. Tanto que vivemos uma cultura com cada vez mais capacidade também de concentração e de atenção. A média, até o fim do século XX, de atenção no brasileiro era sete minutos. Sete minutos que alguém consegue manter a atenção. Numa fala, por exemplo, que o professor foi falando. Hoje, isso reduziu consideravelmente. Na época, eles descobriram que era sete minutos, foram traçar alguns paralelos e procurar uma explicação para isso. Descobriu-se que os quadros das novelas tinham sete minutos. Sete minutos de novela, depois propaganda, intervalo. Agora, nós vemos uma geração que a atenção ainda é menor. Por conta das redes sociais. Podem ver. Os vídeos mais longos, cada vez são menos assistidos. Quanto mais comparação, você vai ter assistido. E também, quanto mais rápido, mais ali, te atrai atenção. O que o tipo de top vem aí, com um vídeo de no máximo um minuto. É de 15 segundos a um minuto. Isso está, de alguma forma, moldando o nosso cérebro. E isso faz com que a gente não consiga mais manter a concentração, a atenção e o foco, mais tempo do que isso. De 15 a um minuto. 15 segundos a um minuto. E um vídeo para ele te prender, ele te prende nos três primeiros segundos. Se nos três primeiros segundos, não tiver nada que te chamou a atenção ali, não é? Você passa. Passa, né? Hoje é muito fácil, você passa um vídeo. Nos três primeiros segundos ali, o vídeo te prende. Se não tiver nada ali que te atrai nesse mês, três segundos, pode ter certeza que você vai pular. Então, a nossa atenção está ficando cada vez pior. Concentração, foco. É por isso que as pessoas hoje, cada vez, leem menos. Ou conseguem ler menos. Conseguem concentrar num livro. De mil páginas, por exemplo. Isso é uma tortura desgraçada. Eu, como um cabra da filosofia, muitos filósofos desgraçados fizeram isso, né? Escreveram livros, basicamente, extensos. A senhora sempre fala, Deus, isso é uma escrita difícil. Mas não consegue ser claro, não é possível. Você tem que entender se tem que ler, eu tenho umas trocentas de vez. Mas é isso aí. A gente tem que ir treinando hoje a nossa atenção, o nosso foco, a nossa concentração. Porque senão, a gente vai virar uma meta daqui a um dia. Vai ter uma memória aí de elefante. Elefante esquece as coisas aqui. Não é de elefante, não. Círculo. Elefante também é maravilhoso. Peixe. Peixe. Você acabou de jogar a isca, velho. Ele falou, aí, pegou. Você solta ele, vai e pega ele no outro. Ufa, caralho. Tem uma memória dele. Um pouco de prazo, é. Então, voltando aqui. Novo Testamento, 27 livros. Quatro Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Tem cartas de Pedro, né? Tem cartas também de Judas. Mas outro de Judas, a Deus. Apocalipse. Próxima questão. Quem foram os padres da igreja? Quem foram os padres da igreja? Os padres da igreja foram os patriarcas da fé cristã. O primeiro grande padre da igreja foi o próprio Paulo, né? Nós temos Justino, Orígenes, Tertuliano, e o mais famoso que ele, que é o Santo Agostinho. É o período chamado de Patrícia, que vai do século I e II até o século VIII. No ocidente, vai até o século V, VI. No oriente, vai até o século VIII. Os padres da igreja, o mais famoso Agostinho. Mas tem uma história mais exótica, que é o Orígenes. O Orígenes é um dos padres da igreja. Ele, inclusive, não foi considerado santo porque ele cometeu uma heresia. Aliás, algumas heresias. Tinha algumas doutrinas dele que a igreja é não referenda, a igreja católica. Mas ele tinha um problema sério. Ele era viciado na formigação. Mais precisamente, viciado em sapecar a brome. Tinha uma punheta, viu? Não conseguia se livrar desse pecado. E aí, então, ele leu na Sagrada Escritura, né? Se o teu olho te leva a pecar, arranque. Se a sua mão te leva a pecar, arranque. Está na Bíblia. Aí tinha uma brilhante ideia, né? Qual é a forma de me livrar desse pecado? Tá se trouxe. De acordo. Nunca mais ele bate o peito. Ficou livre desse pecado. Próxima questão. O que foi a era axial? Era axial. Axios, em grego, caljastro é que elaborou essa teoria. Oi? O que? Era axial. Axial vem de axios, em grego, quer dizer valores. Os valores hoje que influenciam muito, o que é que é um valor? Vocês sabem? O capitalismo corrompeu a nossa visão e a nossa imagem de valor. Porque as pessoas só conseguem pensar em valor hoje em dinheiro. Mas não, o valor é tudo aquilo que nós consideramos importante. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? Tinha. Você é capitalista mesmo. O que é que eu falei? Minha mãe. Minha mãe, sua família? Minha mãe. Então, esse é um valor pra você, a família, né? Uma coisa que você considera importante. O que mais? Vocês consideram amizade algo importante? Não, muito. Não, muito. Não, muito? Não, muito? Não, muito. Só toma... Um. Não, sabe. Um. Esse é o que meus amigos chamam de puto, né? A outra não, você toma um combo na minha e o outro. Não, não. Faz uma filha atrás. Passa a filha, dá uma rastreira, né? Então, segundo o Teo Jasper, existe uma era axial, um período da história da humanidade em que os valores foram estipulados, criados e desenvolvidos e hoje influenciam o mundo inteiro. Isso foi mais ou menos entre o século VII e o século III, antes de Cristo. Então, nesse período aí, que é a era axial, se desenvolveram as principais religiões do mundo. E nasceu também nesse contexto a filosofia, que também influencia a cultura ocidental. Então, nesse período aqui surge o Confucianismo, que não chega a ser uma religião, uma filosofia de vida na China, fundada por Confucius. O taoísmo, também na China, que não é uma religião, não é uma filosofia de vida, porque também é um paradinho de Deus. O taoísmo vem de Tao, que significa o caminho, o caminho para uma vida feliz, uma vida boa, uma vida regrada. na China, nessa época aqui nós temos os profetas bíblicos, Isaías, Jeremias, Daniel, a galera aí, os profetas, nesse contexto histórico aqui. Nesse período também nós temos o Zoroastro, ou Zaratustra, que funda a religião do Zoroastrismo. É uma religião chamada Zoroastrismo, uma religião que vai influenciar bastante o cristianismo posterior, com as suas visões de bem e de mal, essa divisão que depois é chamada de o maniqueísmo, porque para o Zoroastrismo existem dois princípios eternos, o bem e o mal. Dentro do taoísmo também tem isso, o yi yang lá, dos chineses, já ouviu falar? Não. Mas só que no Zoroastrismo o bem e o mal são completamente distintos. Dentro do taoísmo, no bem ou no da ideia do yi yang, dentro do bem tem o mal e dentro do mal tem o bem. Tem uma perspectiva que não cria um dualismo. Na verdade é complicado. Se a gente pensar na cultura ocidental, os cristãos se acham o bem. Os muçulmanos também se acham o bem. O que é o bem dos dois lados? Se você nascesse como um muçulmano, você ia achar que era o lado certo da história. E assim para todas as culturas. Nós temos também nesse contexto aí os profetas Zoroastr, Buda, Confúcio, Lao Tseca, fundador do taoísmo. E a filosofia nascente. Ah, temos o Buda também, né? O Cidarta Gautama, que funda o budismo. Isso hoje faz parte das principais religiões do mundo. A maior religião do mundo hoje é o cristianismo. E foi muito influenciada pelos profetas bíblicos. São os profetas que falam de um servo sofredor. E depois os cristãos identificam nesse servo sofredor quem? Jesus. Ele veio, se encarou, sofreu pela salvação da humanidade. Nós temos o budismo. O budismo é uma das maiores religiões do mundo também. Presente principalmente no Oriente, mas que influência hoje também no Ocidente, com o Zen Budismo aí. Então os profetas influenciam a religião judaica, que também é uma das maiores religiões do mundo. Influenciam o islamismo, porque o Maomé, o fundador da religião islâmica, ele vai pegar muita coisa com os profetas bíblicos. Ele, inclusive, é considerado um profeta, o maior de todos os profetas para o islamismo. Maomé, que teria recebido a revelação do anjo Gabriel, e essa revelação ele foi ditando com seus discípulos que escreveram o autorão, que é o livro sagrado dos muçulanos. As três grandes religiões do Ocumã tem isso, então, que sofrem muita influência dos profetas. É o judaísmo, cristianismo e islamismo, o hipodismo, o confucionismo, o taoísmo, e o zonastrismo que influencia o cristianismo também. Como é, João? Oi? Os ángeles aí eram considerados? Hein? Os ángeles que o Gabriel eram considerados? Não, são assessores de Deus. Deus teria criado os espíritos cruzados. Mas não, Deus diz. Em outras culturas, sim. Porque, como você estuda cientificamente a escritura, você vai ver que, no primeiro momento, o povo de Deus não era monoteísta. Ele era, ele acreditava num Deus, mas os outros povos tinham outros deuses, mas só que ele só tinha um, que era o Deus. Eram Yavé, Javé, Jeová. De repente, como você traduz, o tetagrama. É o Y, H, W, H. No hebraico não tem vogais. Então, a tradução dos católicos é Javé. A pronúncia em hebraico é Javé. É um princípio com isso. Os evangélicos protestantes traduzem como Jeová. Mas é isso que é tudo. Então, eles acreditavam esse aqui. Esse era o deus deles. Mas os deus votos eram os deuses. Mas o nosso deus é esse, né? A diferença de outros povos tinha vários deuses. Só tinha um deles. Depois, com o tempo, eles começam a perceber ou entender que os deuses dos outros povos eram falsos deuses. Aí eles começam a ser construídos em monoteísmo. Mas, à medida que eles entram em contato com outras culturas, eles vão pegando elementos de outras culturas. Essa visão que os cristãos têm, eles pegam, por exemplo, de julgamento final, eles pegam dos egípcios. Os egípcios que tinham essa visão de julgamento. Até então, não existia essa visão do julgamento dentro do judaísmo. Até porque, com o judaísmo, nem existia vida após a morte durante um período da história desse povo. Até hoje, algumas versões do judaísmo não acreditam em vida após a morte. A alma da vida é essa aqui. Morreu e acabou. Tem um deus confiador pra dele. Morreu e acabou. Não tem alma, não tem espírito. Não tem nada. É isso aqui. Então, essa visão de julgamento, eles pegam dos egípcios. Os egípcios acreditavam o seguinte. Até porque a gente morre, a gente é julgado. A nossa alma, o nosso coração, é colocado na balança. De um lado, a nossa alma, o nosso coração. Do outro lado, a pena. Se o seu coração e a sua alma for mais pesado que a pena, você está com isso. Você está com perto dele lá. Essa é a visão de julgamento. Aí os judeus pegam isso e depois o bichânico também, pra falar do juízo final. Quando a gente morrer, a gente vai passar por um julgamento. Aí, na medida que eles entram em contato com os povos babilônicos, eles pegam os anjos deles, que é uma espécie de dignidade pra eles. Aí, pega o Gabriel, Rafael, Miguel. São os três anjos que têm nomes revelados na língua. Lá existe muito mais El, porque El é sempre uma referência a Deus. El é Deus nas línguas semíticas. Por isso termina com El. El Shaddai, Gabriel. Gabriel significa o mensageiro de Deus. Rafael significa a cura de Deus. Deus cura. Miguel significa o protetor de Deus. Quem é com Deus? Ele é o chefe de exército. Então, El sempre remete a Deus. E cada anjo tem uma função específica. Rafael cura. Pra curar, ele que traz a cura. É o anjo que leva a cura. O Gabriel é o mensageiro, é o fofoqueiro. Aí você vai pegar em outras religiões e tem os deuses mensageiros. Na religião grega, temos o Hermes, que é o deus mensageiro. É que tem a sandália com asas. Ele que leva a mensagem dos deuses. Você pega os romanos, tem o Mercúrio. Você pega os nórdicos, o mensageiro é o Lóculo. Você pega a mitologia africana, é a mitologia de Yorubá, é o Exu. Inclusive, o Exu é muito interessante a história deles. Sentei. Exu era um sem teto entre os orixás, que são deuses da mitologia africana. Aí o Oxalá ficou com dó dele, porque ele tinha um dó de monar. Ele falou, vem morar comigo. Aí o Oxalá chamou o Exu, o Exu foi morar com o Oxalá. E o Oxalá fabricava seres humanos. Aí o Oxalá ficava lá fabricando, na hora que ele fabricava as mulheres, o Exu ficava doidão. Criava, fabricava lá embaixo. Os peitos, os seios, as cruas, as luvas, as mulheres, ficava louco. Não vai dar certo se ele ficar aqui não, seu taradão. Você está querendo me pegar nas humanas aí que eu estou sozinho. Vou te dar uma função, porque esses seres humanos vão me deixar em paz. Sempre que eu termino de fazer isso, toda hora fica vindo aqui me trazer oferendas, presentes. Então você vai ter uma função agora, Exu. Você vai ficar na encruzilhada. Antes das pessoas virem me trazer os presentes, você fica lá e pede essa pra elas. O presente vai, o chato fica. O chato é o povo, sendo humano que nem levado. Então desde então, o Exu mora nas encruzilhadas. Ele fica lá com o seu correte, ele tem um correte chamado Angó. Fica lá na encruzilhada. E sempre que alguém vai levar oferenda para os deuses, para os orixás, tem que deixar a oferenda com o Exu, porque é o Exu que vai levar. Se você passar pela encruzilhada e não deixar a oferenda com o Exu, ele pega o logo dele, que é o correte, e dá uma algozada. Esse é o Exu, o mensageiro dos deuses. Quando as psicologias das religiões todas têm os mensageiros, o mesmo mensageiro que pode levar. O judaísmo vai transformar esses seres em seres inferiores, não Deus. Mais uma categoria inferior aí. Amém. 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 Amém.